Olá, bom, esse é o canal de teste, no canal de teste a gente está sempre procurando alguma coisa para fazer, alguma coisa para mostrar, eu já mostrei o workflow, que está aí na tela, hoje eu fiz uma brincadeira com o workflow que eu vou mostrar para vocês, e vou explicar para vocês o porquê da brincadeira, montei uma historiezinha ali, e aí eu fiz uma gravação e fiz uma combinação para mostrar para vocês, e depois eu vou explicar no final, o porquê, como que eu fiz e tal, se alguém tiver alguma pergunta após ver o vídeo, faça, porque esse teste é um teste para mostrar para vocês que esse workflow combinado, vocês podem substituir o DID, vocês podem substituir esses sites que estão cobrando, como o SitePal, que está cobrando para poder botar um carácter para poder falar, entenderam? Então é isso aí que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Ah, um vídeo, rapidinho, não é um vídeo longo, ok? Graças a Deus, né, todo mundo deve estar pensando. Então chega de lorota e vamos ver o que eu fiz. Office Rooms in the early 1900s were modest spaces with wooden desks, basic chairs, and simple wallpaper. Quill pens were used for communication as typewriters weren't common yet. Lying was provided by gas lamps on natural light. Despite its simplicity, the office was the hub of business activity. Well, aí na tela está o workflow. O workflow é um utilitário interessante, tá? Eu vou dar uma passada rápida em cima dele, ok? Depois eu vou fazer um vídeo explicando como montar as animações, como montar os videozinhos dentro dele, ok? Hoje eu só vou, né, o objetivo é mostrar como fazer uso dele. Depois eu vou ensinar como montar o vídeo, ok? Então, ó, ele tem a parte de explore, que é para você explorar. Aqui está o vídeo que vocês estão vendo, tá? Então tem a parte de explorar, aí você vai ver ali o que é que ele tem. Ele tem uma série de imagens. Ah, eu acho que eu já passei para vocês aí no canal José Moanes Pinto, tá? Um VT sobre o workflow. Ele tem a parte de imagem studio, tá? Onde você pode criar as peças, tá? Então aqui você cria as peças, tá? Ah, por que que está desse jeito? É porque eu não criei nada até agora. Aqui você vai criar o prompt, tem o negativo, o positivo e você cria e aí você tem os tamanhos, tá? Então você tem o quadrado e depois você tem o vertical e o horizontal, ok? Então vamos voltar. Vamos voltar aqui. Vamos rapidinho aí, ó. Então, imagem studio. Aí ele tem o vídeo studio, tá? O vídeo studio é onde você vai montar suas animações, ok? Ah, é, é. E o que que acontece aqui no vídeo studio? O vídeo studio é assim. São cenas de 300 caracteres. As cenas de 300 caracteres tem de 22 a 25 segundos cada. Mas você pode montar várias cenas, ok? Bom, gente, ele está meio rebelde aí, tá? Vamos acelerar aqui para a gente poder pegar e esse vídeo não ficar com 300 horas, tá? Então esse é o Artflow, tá? Você vai pegar e vai... Ele está meio... Ele está meio rebelde hoje, tá? Então aqui é cena, você vai escolher a cena, você vai escolher o caráter, você vai criar o diálogo e você pode colocar e fazer, tá? Ok? Então aqui eu vou pegar a video gallery, tá? Então a video gallery tem o meu vídeo. Você pode se juntar no Discord, tá? É o que eu falei. Vou dar uma passada rápida, tá? Porque o objetivo desse vídeo não é ensinar você a mexer com a gente. E aqui você tem os 7. Eu tenho 329 créditos para fazer vídeo. Por quê? Ele dá 30 créditos quando você monta a conta. Dependendo do que você fizer e dependendo dele mostrar lá para você e te dar a chance, ele vai te dar mais 300 créditos para você fazer. Cada cena de 300 caracteres que dá de 22 a 25 segundos custa um crédito. Ou seja, quando ele te dá 30 créditos, você pode montar 30 cenas de 20 segundos que vai dar aí alguma coisa em torno de uma hora. Ok? Ah, quanto custa? É gratuito. E depois, ele não é pago. Então você pode solicitar créditos e aí tem a forma de fazer. Ok? Então é isso aí que eu tinha que mostrar rapidinho sobre o ArtPro. Vamos ver agora a sequência do vídeo. Office rooms in the early 1900s were modest spaces with wooden desks, basic chairs and simple wallpaper. Quill pens were used for communication as typewriters weren't common yet. Lying was provided by gas lamps on natural light. Despite its simplicity, the office was the hub of business activity. Só para explicar aí direitinho sobre o que está acontecendo, tá? Veja, eu gravei um personagem, montei o texto, criei aquele fundo, tá? É um escritório, como seria um escritório de negócios em 1900, tá? No ano de 1900, então ele está falando sobre iluminação, essas coisas, ok? Só que o ArtPro tem um problema. Ele não entende português. Então, o texto está em inglês, ele fez ali tudo direitinho, ok? Foi isso aí que eu montei. Eu montei, então, o personagem, o texto com 300 caracteres, criei o fundo, tá? Que seria o cenário. Então, veja bem, é bem como se você estivesse produzindo um filme de verdade e tal. Então, aí você vai criando as peças, só que é muito fácil, tá? Ok? Então, aí, é isso que aconteceu. Na sequência, vocês vão ver o que eu fiz. E aí eu usei um outro programa. As salas de escritório no início de 1900 eram espaços modestos com mesas de madeira, cadeiras básicas e papel de parede simples. As canetas de pena eram usadas para comunicação, pois as máquinas de escrever não eram comuns, mas a iluminação era fornecida por lâmpadas a gás ou luz natural. Apesar de sua simplicidade, o escritório era o centro das atividades comerciais. Bem, então, aí vocês viram o aproveitamento, tá? Eu usei, então, o workflow, montei o vídeo, depois eu peguei o vídeo e botei a legenda, lá dentro do workflow mesmo, e depois eu fiz um voiceover, ou seja, passei o vídeo para português, certo? E o que eu usei para passar o vídeo para português? Eu usei o software que está aí na tela. Eu usei o Hei. Ok? É isso aí. H-E-I. É uma plataforma, onde você tem várias funções, e uma das funções muito legais que ele faz é a conversão, tá? De vídeos. Ou seja, o voiceover, ele transforma o vídeo em uma língua para outra língua. Ele pode passar de inglês para português, de inglês para espanhol, de inglês para alemão. Ele tem várias opções, tá? De linguagem. Ok? E aí ele tem um preço. O preço dele é assim, ele é gratuito, ele vai te dar ali uns minutos, quando você montar, tá? Em torno, se não me engano, acho que é de 15 ou de 30 minutos, tá? Eu já falei sobre ele. Tem um vídeo sobre o Hei, tá? Quando eu fiz os dubladores, tá? E aí eu ganhei um monte de minutos aí, tá? Ele me deu, o CEO me deu um monte de minutos para mim. Então eu tenho, acho que fiz várias coisas, e tenho 70 minutos a mim. Tá? Então, veja, o preço dele é muito legal. ele cobra 7 dólares e 50 centavos por uma hora. Ou, se você assinar, fica em 5 dólares, 4.8 por mês, tá? 4.60 dólares por ano. Dependendo, se você quiser montar um negócio de fazer transcrição, eu acho espetacular. Preço? Poxa, 8 dólares, vamos dizer, vamos arredondar. Dá 40 reais. Vai dar 40 reais por mês. quanto custa uma transcrição, quanto custa legendar um texto, quanto custa legendar um vídeo, quanto custa traduzir um vídeo para outra língua, tudo isso ele vai fazer, tá? Tem um outro, que eu peguei outro dia, andei mostrando para vocês ali, só deu o pau. O cara fala que faz transcrição, faz tradução, você faz, não faz. Então eu larguei para lá. Larguei de mão, como diz o outro. Aqui está o voiceover dele, ele põe o subtítulo e ele faz a transcrição. Então você pega um vídeo só com áudio, e aí você pede para ele transcrever, ele vai te transcrever. Ou você pode pegar, fazer o subtítulo e fazer o voiceover. Isso aí tem os custos, olha lá, eu tenho 72 minutos, aí eu já fiz todas essas brincadeiras aqui em inglês, com título, sem título, não é o meu caso. O meu caso hoje é mostrar para vocês, não é esse, é mostrar para vocês o artflow, e o que a gente pode fazer com ele. Então, você pode gravar com um personagem, ah, poxa, eu posso botar outro personagem ou só os personagens, os caracteres que tem nele? Não. Você pode colocar, você pode criar e você pode importar uma imagem, ou a sua, ok, para dentro do artflow, e aí gravar. E é o que eu falei, ele é, por enquanto, gratuito, então aproveitar, criar os vídeos, criar os personagens, criar os peixes, apresentação de vídeo, apresentação do teu canal, essas coisas todas, o mais rápido possível. Ainda, vamos ver se ainda, essa semana, eu monto. Outra coisa que eu imaginei, seria muito legal com o artflow, criar histórias em quadrinhos, histórias para criança, tá? Seria muito legal, ok? Bom, gente, o objetivo era esse, era mostrar para vocês aí, uma combinação de dois utilitários para a gente produzir um material, ok? Muito obrigado a todos que ficaram até o final, quem ficou até o final está sabendo que eu vou gravar o vídeo ensinando a fazer, tá? Vídeos dentro do artflow, combinando até mesmo com o rei, tá? Ok? Então, gente, muito obrigado mesmo, fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aventura. Obrigado por assistir esse vídeo. Stay tuned, nós vamos produzir muito mais para vocês.